Pessoal, vamos falar sobre a Superlive do Bolsonaro, que teve uma live de 22 horas. Você certamente está sabendo o que houve, eu vou fazer aqui um favor pra você. Eu sei que você soube da Superlive, que você gostou da ideia, mas eu duvido que você tenha visto a live inteira, porque foram 22 horas de live. Olha só, eu vou fazer um resumo pra você rapidamente, pra você saber quem é que passou por essa Superlive, o que que se falou, o que que teve lá, qual foi o clima da live. Enfim, essa notícia foi sugerida por Peter e Papai Noel, Kai Jimmy e mais um monte de gente. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, então pra início de conversa, a live começou às 17 horas do sábado, dia 22, e terminou às 3 horas, na verdade quase 4 horas já, do domingo, dia 23. Foram 22 horas de live e mais uns quebrados, e por que que aconteceu? Eles dividiram em 3 intervalos, tá? Se você ver aqui, tem parte 1, parte 2 e parte 3. Eles foram trocando a live, fechavam uma live, iniciavam a outra logo em seguida, pra evitar ficar um vídeo muito longo que poderia dar problema no YouTube. Eles estavam com a ideia, parece que não pode passar de 10 horas de live, o YouTube corta. Então quando dava umas 8 horas de live, mais ou menos, eles cortaram. Então a primeira parte aqui, começou às 5 horas, foi a que teve mais sucesso. Chegou a ter 1.1 milhão de pessoas online, ao vivo, assistindo junto à live. Ou seja, não chegou ao 1.7 que o Bolsonaro fez lá no Vilela, mas foi mais do que o Lula fez mesmo lá no Flow Podcast, 1.1 milhão de pessoas assistindo ao vivo a primeira parte. Porque foi a parte que realmente começou com o Bolsonaro, o Neymar, o pessoal mais empolgado. A segunda parte chegou a bater uns 300k no finalzinho dela. A segunda parte é a mais difícil, por quê? Porque começou com uma hora da manhã, e aí pegou toda a madrugada. É quando foi a manhãzinha de domingo. Aí no finalzinho é que ela chegou a pegar uns 300k ao vivo, online. Durante a noite ela teve uma base ali de 80, entre 60 e 80 mil pessoas visto. É aquilo que eu falo pra vocês. A gente até perde a noção da quantidade de gente. Pode parecer que 60 mil pessoas assistindo uma live é pouco, né? Porque a gente compara com 1.1 milhão, 1.7 milhão, não sei o que lá. Mas caramba, 60 mil pessoas assistindo a live de madrugada. 2 horas da manhã, 3 horas da manhã. O pessoal manteve, não baixou abaixo de 60 mil em momento algum. A segunda parte, que foi a parte mais prejudicada, porque pegou a madrugada. E depois começou a terceira parte, que também passou de 600 mil. Não chegou a 1 milhão, mas passou de 600 mil, que foi justamente o fechamento. Teve Gustavo Lima, teve um monte de coisa. Então vou fazer aqui um resumo. Olha só, a live foi uma live só de pessoas a favor de Bolsonaro. Então como você pode imaginar, foi o pessoal falando sobre diversos assuntos, sobre várias coisas, criticando o TSE, criticando o STF pela interferência, falando das qualidades do Bolsonaro, muita gente conhecida. Então começou a live mesmo com Neymar e Bolsonaro. A Carla Secato, que é da Jovem Pan, ela estava apresentando ali a live. E trouxe o Bolsonaro e o Neymar. E foi o iniciozinho da live, muito legal e coisa e tal. Foi nesse momento que chegou a ter muita gente online assistindo a live. E um outro detalhe importante, tá? Esses valores todos que eu falei, isso foi só na live do presidente Bolsonaro. Por quê? No canal do Bolsonaro. Por que que aconteceu? Um monte de gente, eu acho que foi meio que sacanagem isso, um monte de gente abriu outras lives reproduzindo a live do Bolsonaro. Algumas pessoas chegaram a botar até pix pra doer dinheiro pro Bolsonaro. Ou seja, pô, isso é meio que... Chega a ser golpe, né? Você botar o pix ali pro pessoal doar. Sendo que a gente não sabe se esse pix ia pro Bolsonaro mesmo. Muito provavelmente não. Ia pra pessoa do canal lá pra ganhar dinheiro em cima disso daí. O YouTube, ele acaba distribuindo essas lives conforme dá na telha dele. Então, ou seja, acabou que muita gente se distribuiu nessas outras lives paralelas aí, cópias dela, né? Então, mas fora isso, o grosso foi na live principal mesmo. E daí ficou o Bolsonaro e o presidente batendo papo. Quando foi lá pela meia hora de live, eu vou fazer o seguinte. Eu pensei em falar pra vocês em que horário que entrou cada pessoa. Só que se eu falar o horário, você não consegue ver. Porque você tem que entrar aqui, ó. Se você pegar o vídeo agora, você vai ter que ver pela hora do vídeo, né? Então é melhor eu falar aqui, ó. Começou a primeira meia hora, foi o Neymar e o Bolsonaro batendo papo. Quando foi 20 minutos aqui, entrou o Nicolas Ferreira, que é o deputado federal agora por Minas Gerais, né? Quando foi 45 minutos, entrou o Paulo Guedes. O Zema chegou também por volta disso daí, 48 minutos mais ou menos. Quando deu uma hora de live, entraram o Agostinho e o Tarcísio, candidato a governador lá em São Paulo. Quando deu uma hora e dez, o Bolsonaro saiu, né? Seria, lógico, muito cansativo pra ele ficar toda a live. Ele ficou o iniciozinho e depois voltou no final da live, né? Mas aí o pessoal ficou revezando, né? Nessa primeira live foi a Carla Secato, que ficou tomando conta, essa primeira parte. Em determinado momento ela saiu e ficaram uma mesa de empresários ali, que ficou o Paulo Guedes, o Roberto Justus, o Fábio Lima e o Anderson Torres, que é o ministro da Justiça. E chamaram um monte de empresários. Chamaram o Salim Matarro, o Meier Nigri, vários outros empresários. Eles chamaram ali. Foi bem interessante. Eu particularmente gostei muito dessa parte, que começou ali por volta de uma hora e dez, uma hora e vinte de live, né? Quando deu, e durou umas duas horas isso, os empresários falando sobre quais as mudanças e coisa e tal, como é que tá a economia, isso é muito interessante. Quando deu três horas e dez, entrou o Thiago Gagliasso, a Karina Bach, e ficaram até cinco horas trazendo mais um monte de gente, o Bruno Engler, o Kim Paim, várias outras pessoas. Quando deu cinco horas de live, ou seja, começou às cinco da tarde, a gente tá falando agora de dez da noite. Aí entrou a Carla Zambelli com o Anderson Torres novamente e continuaram tocando a partida e saíram os empresários. Entrou a Carla Zambelli com o Anderson Torres, aí veio o Paulo Figueiredo, veio o Fernando Holliday. E quando deu seis horas e meia de live, ou seja, a gente tá falando aqui de onze e meia da noite, chegou o Eduardo Bolsonaro, que trouxe o Monarque, né? Foi a surpresa da noite. Eu não imaginava que o Monarque ia lá. Foi lá, valeu muito o Monarque, falou lá sobre liberdade de expressão, muito bacana o papo deles lá. E também o Nicolas Ferreira também participou. Entrou depois o Minotouro, quando deu umas seis horas e quarenta e seis minutos de live. Sete horas de live, entrou a Fabiana Barroso e o DJ Malboro. Entraram também pra discutir os assuntos. Nesse momento o Monarque já tinha saído. Quando deu umas sete horas e vinte e três minutos da primeira live, chegou o Adriles. Aí o Adriles chegou, meu amigo, quase que não saiu mais. Ficou até quase o final da live. Impressionante, o cara conseguiu varar a noite toda ali, né? Chegaram a ter que expulsar ele de lá, né? Às sete e trinta, entrou o Pedro Pôncio, que é um ex-MST, que agora tá fazendo o movimento do Bolsonaro. Olha que coisa, né? Às oito horas entrou o Dom Lancelotti. Lembrando, o MST do Bolsonaro tá fazendo um movimento de campesinos a favor de Bolsonaro. Não de invasão de terra, tá? Ele deixa bem claro lá, só pra esclarecer isso daí. Às oito horas entrou o Dom Lancelotti e vários outros atletas. Aí quando deu oito horas, ou seja, a gente tá falando aqui uma hora da manhã mais ou menos, eles encerraram a primeira live e entrou a segunda live aqui. A segunda live começou então com o Adriles, Eduardo Bolsonaro ainda, coisa e tal. E aí entrou a Andréa Sorvetão. Entrou o pessoal... A Andréa Sorvetão, pra quem não é da época, né? Era uma paquita da Xuxa, era uma das paquitas mais famosas da Xuxa. E aí, curiosamente, ela tá no lado contrário da Xuxa. Falaram sobre isso, inclusive. E o rapaz ali é o Conrado, também conhecido, né? Que é o marido dela. E depois o Adriles voltou, quando foi umas cinquenta minutos dessa segunda live. Há uma hora da manhã... Uma hora... Não, desculpa. Há uma hora desse vídeo aqui. Ou seja, umas duas e pouquinha da manhã, na verdade. Chegou o carteiro Reaça, deputado lá por São Paulo. Fuinha e os Brasileirinhos. Os Brasileirinhos é um grupo cômico aí, com máscara e coisa e tal. Quando foi um e quarenta e três, saiu o Eduardo Bolsonaro, voltou a Carla Zambelli, trouxe a Bete, que é tradutora de Libras, o Gui e o Nalata, que são youtubers também. E o Kim Paim voltou também. Quando deu umas três horas de live, entrou o Vitor Ferreira. Vamos ver aqui, três horas de live. Tá aqui o pessoal, o Vitor Ferreira, o Gui, enfim, um monte de gente aqui fazendo, batendo papo, coisa e tal. Às quatro e trinta e dois da manhã, entrou a Ciborgue. Ah, sim, eu não falei da Lolis, né? O carteiro Reaça voltou, então, às três e trinta. Uma coisa bem interessante foi a participação da Lolis, que é essa moça aqui, que ela é psicóloga e coisa e tal, e fala sobre a pirâmide de Maslow. Bem interessante os tópicos que ela trouxe, né? Às quatro e trinta e dois, chegou a Ciborgue. Ciborgue fez a participação lá do exterior. Às quatro e cinquenta, chegou o Camargo. Sérgio Camargo, da Fundação Palmares, também bateu um papo lá. E aí, chegou a manhãzinha, né? Agora, a gente tá falando aqui de cinco e dezessete, mais ou menos, que chegou o Padre Kelmon. Cinco e dezessete do vídeo, quer dizer, umas seis e dezessete, manhãzinha de domingo, chegou o Padre Kelmon. Tá aqui o Padre Kelmon, chegou o Pastor Garmonal, também por volta disso. O Padre Kelmon chegou às cinco e dezessete, o Pastor chegou às cinco e trinta e seis. Em determinado momento, eles fizeram uma reza, coisa e tal, uma coisa muito bacana lá, né? Juntando católicos, protestantes e coisa e tal. E logo em seguida, entrou o Bernardo Kister e o René Terra Nova, falando sobre religião. Também continuou o papo na parte mais de fé e religiosa, com todo mundo ainda presentes ali, né? Às seis e quarenta, mudou a mesa. Entrou a Bela Falcone com o Marcos Pontes. Cadê aqui? Ele mudou a mesa. Aqui, nesse ponto aqui, eles mudaram a mesa e ficou o Marcos Pontes e a Bela Falcone. É aquele negócio, a pessoa fica revezando, né? Era a Carla Zambelli que estava apresentando as coisas antes, aí passou a ser agora a Bela Falcone, né? Às seis e cinquenta e dois, então, entrou o Adolfo Sachida, que é o ministro da Energia, era o ministro da Infraestrutura. Vou dar mais pra cá um pouquinho. Aí chegou mais um monte de gente aqui, foi a Patrícia Leite, a Bárbara do Te Atualizei, o Cláudio Mangavita do Correio da Manhã também entrou aqui pra falar nessa manhãzinha, né? Manhãzinha de domingo. Sula Miranda, Gilson Machado, o Adolfo Sachida tá aqui, mas ele já tava há mais tempo, tá? O Adolfo Sachida tava desde o início, aqui há bastante tempo. Entrou aqui em determinado ponto aqui também o pessoal da Cristina Gramel, que é da Gazeta, agora eu não sei se é da Gazeta do Povo ou da Revista Oeste, mas uma dessas duas aí, tá? Que é uma jornalista muito conhecida também, e o Gilson Machado, que é o ministro do turismo do Bolsonaro, né? E aí com a Bárbara do Te Atualizei, ainda tava aqui. Gente, é muita gente entrando e saindo e coisa e tal. E aí quando deu umas 8h30 aqui, 8h30, né, de vídeo, o que dava já quase 9h da manhã, no domingo, aí eles fecharam a live e abriram novamente, entrou a parte 3 aqui, que é a parte 3, foi o fechamento. Mas ainda teve muita coisa ainda, continuou aqui com o mesmo pessoal, entrou a Liliane Ventura, quando foi meia hora de live, entrou a Zoe Martínez, 52 minutos entrou a Bia Kicis, a 1h04 entrou a Carol de Tone, aí depois entrou o Flávio Bolsonaro num evento, a Daniela Reiner, que é a vice-governadora lá de Santa Catarina, que foi eleita agora deputada também, o Luciano Hang chegou 1h30 mais ou menos dessa segunda parte, a Pietra e o Marco Antônio da Jovem Pan assumiram quando foi mais ou menos 1h35, vamos ver aqui. Aqui, saiu todo mundo, assumiu a Pietra e o Marco Antônio, que são apresentadores da Jovem Pan, né, o Superman lá da Jovem Pan e a Pietra, aí chamaram o Rodrigo Constantino logo em seguida, 1h37 mais ou menos de live, Jorge Seife, 1h37 da terceira parte, ou seja, a gente já tá falando aqui de 10h da manhã, 11h da manhã, né, o Jorge Seife, o Silas Malafaia, Gustavo Gaia, o pessoal do Canal Hipócritas entrou depois aqui, e Malafaia, Gaia, enfim, foi entrando o pessoal aqui, Marcel Van Hatten também, e aí em determinado momento, quando foi mais ou menos 2h54, ou seja, umas 3h de live, entrou o Thiago Pilhado e a Lívia e o ministro do meio ambiente, o Joaquim Leite, que é esse que tá falando aqui, que ele tá falando aqui também na live, né. Às 3h10 de live, entrou o Vitor Belfort, Marcelinho Carioca, Samuca, Jorginho Melo, que tá concorrendo ao governo de Santa Catarina, deve ganhar, é aliado do Bolsonaro. Às 3h45 de live, entrou o... caramba, bicho, o Latino, com a mulher dele, a Rafa, né, fizeram lá, também tão apoiando o Bolsonaro, depois entrou o João Roma, que é o ministro da cidade, se não me engano, é ministro de alguma coisa do Bolsonaro, eu confesso que eu não lembro aqui de cabeça, mas é o João Roma. Depois veio o Minotoro, Thiago Fonseca, Paulo Vieira, e aí quando deu 4h10 da live, voltou o Bolsonaro. Aí, ou seja, ele voltou já com o pessoal, entrou uma mesa com o Bolsonaro, o Mário Frias e o Tarcísio, aí ficaram batendo papo e coisa e tal, quando foi 4h21, entrou o principal convidado do dia, que era o Gustavo Lima, e aí ficou... aí, cara, não tem mais nem como falar quem entrou e saiu, quem entrou e saiu tanta gente, a partir daí, até o final da live, foi um tal de aparecer gente lá, de aparecer cantor, do pessoal cantar e falar, e aí sai, entra, e fica um monte de gente em pé ali, no final fizeram a maior festa ali, juntaram o pessoal todo, cantando aí os refrãos e coisa e tal, muito legal a live, muito bacana, é lógico, é uma live que não teve, assim, muita novidade pra gente que é bolsonarista, a gente já sabe das coisas ditas ali, mas é muito interessante a organização que eles fizeram, dá um trabalho danado fazer uma live de 22 horas, meu amigo, é muita coisa, né? O finalzinho da live, é verdade, também acabou sendo um pouco obfuscado, chegou só a 500, 600 mil online, por quê? Porque no finalzinho da live foi que aconteceu o episódio lá do Roberto Jefferson, né? Que realmente deixou todo mundo preocupado. Eu já tô tranquilo agora, tá? Eu fiquei um pouquinho preocupado com aquele negócio do Roberto Jefferson, poderia afetar Bolsonaro negativamente esse tipo de coisa, poderia afetar a questão do armamento civil negativamente, certamente a esquerda vai usar isso, mas acabou que a coisa foi controlada, parece que o pessoal deu um calmante pro Marcelo Jefferson, ele acabou indo pro hospital, então já não tem mais confusão ali, no hospital ele já tá sob custódia da Polícia Federal, é aquele negócio, né? O que eu falo pra vocês, falei no outro vídeo que eu fiz sobre o caso, eu não discuto os motivos do Roberto Jefferson, ele tem toda a razão em estar chateado com o STF, eu acho um absurdo mandar prender ele no domingo, lembrando que isso não foi uma prisão em flagrante, tá, gente? Prisão em flagrante não é o caso nesse caso do domingo, foi porque foi uma violação de condicional, ele tava em liberdade condicional com a tornozeleira, e ele não poderia entrar em mídias sociais, então, como ele publicou aquele vídeo, independente dele ter ofendido a ministra ou não, ele violou a condicional dele, daí a polícia teria que levar ele preso de volta, o Alexandre de Moraes mandou prender ele, né? E naquele momento que ele chegou a jogar uma granada e dar tiro nos policiais, dois policiais ficaram feridos, um homem e uma mulher, uma agente feminina ficou ferida, mas felizmente nenhum dos dois com gravidade, foram ferimentos leves, ou seja, foi um episódio preocupante, aquilo tinha um poder de fazer muito mal à campanha do Bolsonaro, nesse momento aqui tava todo mundo preocupado no finalzinho da live, mas felizmente o encerramento da coisa acabou sendo tranquilo, o Bolsonaro lembrou que o Roberto Jefferson não tem nada a ver com ele, o Roberto Jefferson apoia o Bolsonaro porque quer, o Bolsonaro nunca comprou o apoio do Roberto Jefferson, nunca fez campanha junto, não tem nada de Roberto Jefferson ser coordenador de campanha, nada disso, o cara apoia Bolsonaro, como tantas outras pessoas apoiam o Bolsonaro, a gente viu nessa live aí, né? Mas, no final das contas, não tem nada a ver, e já mandou o ministro da justiça resolver isso, foi tudo resolvido, o Roberto Jefferson já está na custódia, está no hospital, ele não está na cadeia, mas já está na custódia da Polícia Federal, então acabou da melhor forma possível esse problema aí, né? É uma pena que tirou um pouquinho do brilho desse grande, dessa grande live, do final dessa grande live, acabou chamando muita atenção, mas, felizmente, não vai ter nenhum impacto sério, como a coisa resolveu rápido, como a coisa toda resolveu rápido, ele foi atuar com a polícia, coisa e tal, acho que não vai ter nenhum impacto na eleição, Bolsonaro tende a ganhar com muita facilidade, estou muito otimista, gente, faltou uma semana, hein? Domingo que vem, eu vou estar aqui fazendo live com vocês, mostrando o resultado da eleição, podem contar comigo, vamos estar aqui para comemorar a vitória de Bolsonaro, dia 30, Obrigado por assistir o vídeo até o final, além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99, clique no botão seja membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal, mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.